Ricardo de Idósio foi o vencedor do Rádio de Mortágua, terceira prova do Campeonato de Portugal de Rallys. Foi a segunda vitória do piloto Algarvia em três provas, o que faz com que tenha agora uma vantagem de pontos significativa na lidança da competição. O triunfo do piloto foi conseguido apenas no último dos 12 troços, depois do G. Pedro Fontes ter perdido o controle do Citroën C3 R5. O embate numa pedra foi forte e o piloto da Sports & U viu-se obrigado a abandonar. É assim, a vitória é claro que é muito importante. É pena ter sido nestas condições, ao menos pós-é, mas estas corridas infelizmente são assim, já nos aconteceu a nós também. Estarmos à frente e sermos obrigados a desistir por uma avaria mecânica, neste caso não foi a avaria mecânica, mas pronto, estas corridas são mesmo assim, mas estamos muito felizes com o nosso resultado. Sorte na vitória, mas um final de prova muito complicado por causa do desgaste excessivo dos pneus, no Skoda Fábia R5. Foi muito complicado gerir o último troço, porque não tínhamos praticamente pneus, tal como os nossos adversários, mas tínhamos que ganhar em traspas do troço, não podia exagerar, não podia furar, não podia fazer nada, tínhamos já uma vantagem sobre o Armin, 8 segundos e meio. O Rally de Mortágua foi um dos mais emocionantes dos últimos tempos, trouxe a troço as diferenças entre os pilotos dos R5, eram mínimas, e a discussão pelos primeiros lugares bastante quente, como o calor que se fazia sentir. O campeão nacional, Armindo Araújo, atacou forte desde o início do Rally, e terminou no segundo lugar a cerca de 9 segundos de diferença, para Ricardo Tio Dózio. Acho que foi uma tarde bastante emocionante, nós quatro pilotos estávamos na luta, ao segundo, para poder tentar lutar pela vitória, claro que há sempre alguém que fica por caminho, é normal nestas lutas, nós acho que mantivemos sempre um bom ritmo, tentámos até o último metro a vitória, desta vez não nos feriu a nós, mas também ficou muito bem entregue, eu aqui dou já os meus parabéns ao Ricardo Tio Dózio, que fez uma excelente prova, e também está a fazer um excelente campeonato. Para nós é bom para o campeonato, é uma boa operação em termos de pontos para nós. Com o segundo lugar, Armindo Araújo, cumpriu um dos principais objetivos, somar pontos para o campeonato. Estamos a trabalhar para o nosso objetivo final, que é o que sermos campeões, é difícil, sabemos, a concorrência é muito forte, mas nós estamos cá para lutar. Na terceira posição, a quase 26 segundos do vencedor, ficou Miguel Barbosa. Um bom resultado para o piloto do 2º Fábio R5, mas... Longe daquilo que gostaríamos que tivesse sido, fruto daquilo que percebemos de manhã, dos gás dos pneus, tentámos mudar algo para a tarde, só que erramos, que era no setup do carro, depois ficámos sem perceber também se a escolha dos pneus teria sido acertada, e a verdade é que ficámos com um carro que não conseguimos ter tração, não conseguimos guiar o carro, perdemos confiança. Depois de se afirmar novamente, como o piloto mais rápido nas três super especiais de asfalto que deram início ao Rally, Miguel Barbosa conseguiu superiorizar-se a Pedro Meireles, nesta segunda prova ao volante do novo Volkswagen Polo GTI. Uma prova em que o piloto Guimarães procurou acima de tudo acumular quilómetros para conhecer melhor o carro depois da desistência em fase. No campeonato reservado aos carros de duas rodas motrizes, Daniel Lunes dominou o Rally quase desde o início até ao final, impondo o Peugeot 208 R2 a partir da quarta prova especial de classificação. Foi sempre a recuperar segundos durante o dia de hoje, até chegámos a uma margem de um minuto e cinquenta, é um bocadinho, mas este Rally já o ganhei há dois anos. O ano passado fugiu uma vitória no último troço que apanhou um concorrente mais lente, quisemos consolidar outra vez as vitórias. Na segunda posição das duas rodas motrizes e vencedor da categoria R3 ficou Gil Antunes, problemas com o desgaste excessivo dos pneus no Renault Clio e o facto de serem os primeiros na estrada no início do Rally impediram o piloto de Sintra de dar maior luta a Daniel Lunes, mas... O balanço é muito positivo, nós tivemos o azar que nos calhou que era abrir a estrada, com isso eu sabia que à partida ia perder muito tempo, perdi-se quase um minuto, cerca de um minuto, o que nos limitou a poder lutar mais pelo Rally. O terceiro lugar entre os carros duas rodas motrizes foi para Filipe Nogueira. O piloto Baião apanhou um susto quando se viu obrigado a fazer de mecânica meio dos troços da manhã do derradeiro dia para apertar uns parafusos da caixa de velocidades do Peugeot 208, mas conseguiu chegar ao final. Fazemos aqui um resultado motivador para nós, meritório também, porque um terceiro lugar nesta categoria tão competitiva e segundo o da RC4 acaba por ser para nós um prémio pela dedicação que temos tido ao nosso projeto. Na produção, Jorge Carvalho e José Merciano discutiram a vitória ambos em Mitsubishi Lancer. Carvalho e Merciano repartiram os melhores tempos da classe durante vários troços mas no final o primeiro conseguiu terminar a prova com quase um minuto de vantagem para o segundo piloto. Uma das provas mais interessantes da história recente do campeonato com quatro equipas a lutar ao décimo de segundo pelas melhores posições com a decisão a dar-se apenas perto do fim do rali. O rali foi extremamente disputado houve quatro ou cinco classificativas em quatro ou cinco pilotos diferentes ganharam as classificativas havia muito, muito público nas classificativas o que é muito bom para o nosso desporto foi pena na penúltima classificativa haver um acidente que abaralhou um bocadinho tudo isto mas faz parte do desporto e das corridas de automóveis e portanto estamos naturalmente satisfeitos porque acho que o campeonato vai ser discutido à semana do ano passado até ao fim. O campeonato portugal de ralis prossegue agora para o Vodafone Rally de Portugal de dia 30 de maio a 2 de junho.